Sabe, essa conversa não me convenceu, é importante que ela esteja sendo exposta, o Bruno tá aí dando todos os detalhes. Ela não quis gravar um vídeo, né? Ela falou com a gente. Ela gravou com a gente, Sônia. Ah, ela acabou gravando um vídeo? Gravou com a gente, ela vai dar um vídeo. Quem sabe, a gente vendo e ouvindo a Carolina, é isso? Carina. Catarina. Carina Silva, personal trainer lá do Rio, Sônia. Nem Carolina, nem Catarina. Carina, vamos ouvir aí o que ela diz, quem sabe aí nos convença mesmo. Vamos lá. Boa tarde, Sônia. Boa tarde. Eu me chamo Carina, né? E devido à repercussão de tudo aí que vem acontecendo, eu confesso a vocês de estar um pouco nervosa. Tudo começou quando o cantor Ronaldo me abordou, né? Nas redes sociais, por vir ao Instagram, né? De iniciar me chamando, né? Para os shows dele, né? Me elogiando, falando que pela minha foto, me achou simpática, interessante. E já iniciou pedindo o meu telefone, né? Fomos conversando e eu assim, negando, né? E ele começou as propostas, né? Ele me chamou para talvez um drink, sair, se conhecer melhor. Eu falei que achava um pouco estranho, porque ele perguntou se eu era solteira. Eu falei assim, sim, eu sou, mas você, eu sei que é casado, né? Todo mundo sabe. Então, ele veio falando que para ele não havia problema algum, né? Que a esposa dele sabia. Sabia de quê? Então, ele me fez propostas a sair, né? E fazer a três com ele e a esposa. Sendo assim, eu neguei. Falei que eu não faço esse tipo de coisa, eu não seria esse tipo de pessoa, né? Para que ele procurasse alguém que faça. E então, ele insistiu falando, se eu quisesse, se fosse assim da minha vontade, que ele faria dois só comigo, se eu aceitasse. E assim, eu neguei. Fui negando todas as propostas dele. E ele, bem insistente, continuou. Só que, desde o início, eu vi que tudo que ele mandava para mim, ele apagava. Ele escrevia e apagava, mandava um áudio e apagava. Então, eu comecei a gravar toda a conversa. Eu resolvi expor, né? Muita gente me criticou e tudo mais por ele ser uma pessoa famosa. Mas, gente, assim, quem me acompanha há muito tempo nas minhas redes sociais, né? Sabe que eu sempre abordei esse tipo de assunto. E como encorajamento a outras mulheres a nunca se calar perante homens, né? Que fazem coisa do tipo, né? A gente sofre muito assédio. E o Naldo foi só mais um, né? Que, para mim, não faz diferença ele ser famoso ou não. Eu, de qualquer forma, iria expor, né? Em prol disso tudo que eu defendo. Bom, vamos agora ouvir o casal. O cantor Naldo Bene e sua mulher, a Ellen Cardoso, que o público conhece carinhosamente como a Moranguinho. Vamos lá. Oi, Sônia. Tudo bem? Oi, Bruno. Oi, Felipe. Meu amigo, beijo. Estou morrendo saudade de você. Também. Bom, vamos lá. Vamos. Primeiro que, assim, Sônia, sobre os últimos fatos acontecidos. Primeiro que, para mim, está muito claro o que essa pessoa está tentando fazer, né? Para mim, expor essa situação é porque ela deve estar carente de mídia na rede social. Ela deve estar querendo aparecer. Ela deve estar querendo ganhar curtida, né? O tal do caça-like. Essa, primeiro, é a minha opinião sobre isso. Segundo que, assim, foi feito a ela um convite, né? O que a gente faz quando recebe um convite que não nos agrada ou que não é interessante? Não. Muito obrigada. Valeu. Então, assim, ali eu acho que ele não faltou com respeito com ela. Nenhum. Nenhum respeito, né? Pelo contrário. Tratou ela com respeito, tratou com educação e fez um convite. Se para ela não era interessante, ela só precisava recusar o convite, né? Não houve traição, não houve a intenção de uma traição. Nós temos 12 anos de casado. Acho muito normal e não vejo problema nenhum a gente querer apimentar o nosso relacionamento. A gente gosta de sexo. E qual o problema nisso? Exatamente. Tem gente que gosta de beber, chapar o coco, ficar doidão. Então, assim, eu não gosto de chapar o coco, ficar doidona e não uso droga. Mas a gente gosta de sexo. E é isso aí. E é isso. E aí, Nalto. Eu falo bem, não houve nenhuma maneira, de nenhuma forma, falta de respeito. Houve um convite real. Está aí a prova de que ela sabe. E a gente tem uma lealdade, uma fidelidade absurda. Então, aqui não houve falta de lealdade, não houve traição, não houve fidelidade. Houve realmente, da minha parte, eu falei até para a pessoa que ela estava ciente. A gente curte isso, né? E, na verdade, acho que é uma atitude bem ch**ta, né? De expor isso. Porque se eu não tivesse uma vida pública, isso não traria like, curtida, seguidores. Então, está bem explicado. É isso aí. Se ele não fosse público, ela não iria expor, né? Mas, como ela está interessada em audiência, ela teve que expor essa situação para ver se ela tira algum proveito. Ela ia tirar proveito se ela tivesse topado. Como ela não topou, então ela se ferrou. Beijo. Eu gostei disso. Beijo, Naldo. Beijo, moranguinho.